Em Toronto, o Benfica sentiu-se em casa. Mais de 100 adeptos foram esperar a comitiva. Entre aplausos e incentivos, a confiança em vencer com vitória. Este ano, logo, para mim é o nosso redor. Hoje é o nosso redor, para o ano vai ser o nosso redor e o ano é o seguinte. Ladies and gentlemen, Matthew is going to speak. Who's the best player of Benfica? Luizão! Yeah, Luizão, Luizão! 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 Os jogadores sentiram o apoio destes adeptos que por três dias podem ter por perto os idos que normalmente só podem ver sua televisão. A recepção no aeroporto foi o momento alto do primeiro dia da digressão do Benfica pela América do Norte. Sem tempo para descanso, Rui Vitória orientou uma sessão de trabalho no centro de treinos do Toronto FC. 30 jogadores, todos prontos a competir na digressão pela América do Norte. O primeiro teste ao novo Benfica acontece esta madrugada, depois da uma e meia da manhã. O adversário é o Paris Saint-Germain. Espera-se mais ou menos, já tive há bem pouco a falar com uma pessoa que está envolvida mais na venda de bilhetes, já há para mais de 20 mil a gritar pelo Benfica no estádio. Depois o Benfica viaja para os Estados Unidos, onde fará mais dois jogos, com a Fiorentina e os New York Red Bulls. A digressão continua no México, no estádio Azteca, com o América, e finalmente com a Eusébio Cup, em Monterrey. São cinco jogos com adversários de qualidade, antes do pontapé de saída da época, a supertaça com o Sporting, a 9 de agosto. Com a imagem e edição de Pedro Ribeiro, Gonçalo Ventura, RTP Toronto, Canadá.